A CIDADE NO BRASIL Capítulo 17, é a palavra dessa noite que vamos meditar. São Lucas, capítulo 17, versículos do 1 ao versículo 5. Certo? São Lucas, 17, versículo 1 ao versículo 5. São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, estantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celestes, pelas virtudes divinas, precipitai do inferno a Satanás e a todo o espírito maligno que anda pelo mundo, desejosos de perderem as almas. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. São Lucas, capítulo 17, do 1 ao 5. Amém? Todos encontraram? Então, vamos lá. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Deus, Senhor. Depois disse aos seus discípulos. É inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que o causar. Melhor lhe fora, se lançado ao mar com uma pedra de boinho enfiada no pescoço, do que escandalizar um só destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E caso ele peque contra ti sete vezes por dia, e sete vezes retornar dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Mas, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta em nós a fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, quando os apóstolos ouvem essa orientação, essa exortação, esse ensinamento de Jesus, os apóstolos pedem a Jesus que aumente a sua fé. E por que isso? Porque são duas orientações que Jesus dá, que nós precisamos deixar cair também em nosso coração. A primeira é tomar cuidado com o escândalo. Porque ele diz que melhor seria para quem provoca o escândalo que alguém amarrasse uma pedra de moinho ao seu pescoço e o lançasse no mar. Ou seja, melhor do que escandalizar, Jesus diz que seria morrer sem cometer o escândalo. Isso é muito pesado. Isso é muito profundo. Isso é muito difícil. E depois, Jesus fala da graça do perdão. Ele diz que se o teu irmão pecar contra ti e este se arrepender e vier te pedir perdão, o Senhor diz que nós devemos perdoar o irmão. E Ele diz que se ele pecar sete vezes durante o dia, sete vezes nós devemos perdoá-lo. Então, em cima disso, os apóstolos automaticamente pedem Senhor, aumenta, dá-nos a fé. Porque sem a fé é impossível fazer isso. Sem a fé é impossível realizar o perdão e é também impossível evitar o escândalo. Somente pela fé. Somente por meio da fé é possível evitar o escândalo perdão e perdoar. E como nós podemos fazer isso? São Lucas, no capítulo 11 de São Lucas, Jesus dá outra orientação a ver um homem que estava possesso por um espírito e expulsando por meio de um exorcismo aquele espírito que estava naquele homem. Assim que aquele espírito é expulso, Jesus diz para aquele homem, agora é preciso preencher a casa. preencher a casa. Preencher a casa. Que casa? O coração, a alma, o nosso ser. Com o quê? Com a fé. Porque sem a fé, Jesus dizia que aquele espírito maligno que foi expulso daquele homem, ele vaga pelo deserto. E vagando pelo deserto, depois ele retorna àquele homem. E mesmo que ele encontre a casa limpa e organizada, ele diz, mas se estiver vazia, ele entra de novo naquele homem com mais sete espíritos e Jesus diz que a situação daquele homem se tornará sete vezes pior do que a primeira. Então, somente por meio da fé e somente organizando a casa, nós conseguiremos evitar o escândalo e também perdoar. E como nós fazemos isso? Olhando para nós mesmos, olhando para a nossa miséria, para a nossa pequenez, para o nosso pecado, perceber em nós a fraqueza. Aquilo que o apóstolo Paulo, na carta aos romanos, no capítulo 7, São Paulo diz, veja, São Paulo, santo, santo, mas enquanto era peregrino aqui nessa terra, São Paulo dizia, todas as vezes que eu desejo fazer o bem que eu quero, eu me dou conta que eu já fiz o mal que eu não quero. veja, ele diz, o querer fazer o bem mora em mim. Fazer o bem, o querer o bem, querer realizar a boa obra, a obra virtuosa, a obra de piedade, ele diz que habita em mim esse querer. mas o realizar, ele diz que não consegue com facilidade. E ele diz, toda vez que eu penso em fazer o bem que eu quero, eu me dou conta que eu já fiz o mal que eu não quero. E ele diz, pobre de mim, infeliz de mim, quem me libertará desse corpo de morte? E ele diz, pela lei do Espírito, eu sirvo a Deus, mas pela lei do pecado, que mora em mim, que habita meus membros, eu sirvo o pecado. Então, meus irmãos, quando Jesus orienta seus apóstolos, dizendo, evitai o escândalo, e o escândalo aqui, não é simplesmente fazer um barrar. O escândalo aqui não é simplesmente fazer algo que as pessoas note a distância. O escândalo aqui vai muito além. Vai muito além. O escândalo que Jesus diz, evitai o escândalo, ou evitai escandalizar um destes pequeninos, Jesus está dizendo que eu não posso ter uma vida dupla. eu não posso ser uma pessoa fingida. Eu não posso ser uma pessoa dúbia. São Tiago diz que o dúbio é alguém que quebra a amizade com Deus e faz a amizade com o mundo. Ele diz, adúteros, vós não sabeis que a amizade com o mundo é a inimizade com Cristo e que a amizade com Cristo é a inimizade com o mundo. E ele diz, porém, todo aquele que se torna amigo de Cristo se torna automaticamente inimigo do mundo. E aquele que se torna inimigo do mundo se torna amigo de Cristo. E é preciso nós compreendermos isso, porque o escândalo, meu irmão, não é somente nós abrirmos a boca e falarmos alguma coisa, mas essa dubiedade, esse fingimento, essa ação de fazer com que as pessoas percebam em nós dupla personalidade. Ora eu sou uma coisa, ora eu sou outra. Não tenha medo, não tenha medo diante de Deus de mostrar as suas misérias. Não tenha medo de diante das pessoas também mostrar as suas misérias, as suas fraquezas. Porém, tenha medo, ou melhor, porém, tenha coragem de não deixar ter uma vida dupla, uma vida fingida, uma vida ora na presença de Deus, ora quando está em determinados lugares, lançado no pecado, na imundície. Há deles, mas eu percebo que muitas vezes eu não faço aquilo que eu gostaria de fazer. Eu percebo que muitas vezes eu não ajo como eu deveria agir. Se você faz isso por fraqueza e você é sincero diante de Deus e diante das pessoas, bendito seja Deus e faça o que os apóstolos disseram hoje. Senhor, versículo 5, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta em nós a fé. Aumenta em nós a fé. Porque é somente pela fé, continuando a leitura aqui em Lucas, versículo 6, Lucas 17, 6, o Senhor respondeu, com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se dissesseis a esta amoreira, arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, Jesus está dizendo que a fé, por menor que seja a nossa fé, porém, que seja sincera, que seja verdadeira, que não seja fingida. Ele disse que a gente pode fazer grandes milagres. E o maior milagre que o Senhor quer que nós façamos hoje é evitar o escândalo, ou seja, evitar a vida dupla, evitar a pessoa dissimulada, não evitar o outro que é dissimulado, mas evitar que nós sejamos dissimulados, evitar que nós sejamos pessoas que aparentemente, olha, irmãos, hoje nós estamos constantemente ouvindo aí por meio das redes sociais, repórteres, a mídia, os amigos, irmãos, via WhatsApp, Facebook, tudo, as pessoas dizendo use máscara, use máscara, use máscara, com exceção de alguns loucos que dizem que não use, mas a grande maioria diz, use máscara, só que hoje eu quero dizer para mim mesmo e para você, e não é essa daqui não, tiremos as máscaras, façamos deixar cair as nossas máscaras, para que nós possamos viver diante de Deus com sinceridade, para que nós possamos viver diante de Deus e dos irmãos com humildade e na verdade, meus irmãos. Porque somente pela verdade, somente pela humildade, somente pela fé, nós iremos fazer o que Jesus disse hoje. Perdoar sete vezes ao dia se for necessário. Sete na Bíblia significa plenitude. Quando ele disse sete, não era obrigatoriamente sete vezes que você iria contar. É, Iris pegou contra mim uma vez, duas vezes, três vezes, sete vezes. Então, se ela pecar a oitava, eu já não posso mais perdoar porque Jesus disse que era sete vezes. Não. Essa palavra, esse número, sete, esse numeral aí, significa plenitude, ou seja, perdoar, ou seja, quantas vezes for necessário. São Mateus coloca isso de maneira ainda um pouco mais direta e concreta. Colocando São Pedro, chegando diante de Jesus e fazendo essa pergunta. Senhor, se o meu irmão pecar contra mim sete vezes, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Então, ele já perguntou exagerando sete vezes para que Jesus pudesse dizer não, não precisa tanto. Não precisa tanto. Mas, Jesus vai surpreendo Pedro, dizendo, olha Pedro, eu te digo que não somente sete, mas setenta vezes sete. Ou seja, Jesus amplia ainda mais o perdão, a necessidade do perdão. E no capítulo 6 de São Lucas, ou melhor, no capítulo 6 de São Mateus, Jesus quando ensina o Pai Nosso, e no Pai Nosso Jesus diz, Senhor, perdoa as nossas ofensas assim como nós temos perdoado quem tem nos ofendido. Ou seja, a medida do perdão que Deus nos concederá será a medida do perdão que nós dermos. E quando Jesus termina ali no capítulo 6 de São Mateus, o ensinamento da oração do Pai Nosso, Jesus conclui dizendo assim, se vós perdoardes as culpas dos vossos irmãos, também vosso Pai que está nos céus vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará. Jesus diz em Mateus capítulo 5 Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Então, existe por parte de Deus e por querer de Deus essa necessidade do perdão dado para receber. E o perdão, meus irmãos, é sempre assim, essa via de mão dupla. Eu perdoo para ser perdoado. Não necessariamente para ser perdoado pelo irmão, mas para receber de Deus o perdão. Veja o que Jesus disse, se vós perdoardes a falta dos vossos irmãos, também vosso Pai que está nos céus vos perdoará. Ah, Deus, mas eu perdoei Silene, mas Silene não quis meu perdão, não quis conversa, não quis nada, mas você perdoou, meu irmão. Faça o exercício do perdão e necessariamente perdoar alguém não nos obriga a ir fazer as pazes com a pessoa. Necessita apenas que nós tenhamos a coragem de se colocar diante de Deus, apresentar aquela pessoa e dizer, Senhor, eu perdoo meu irmão Cícero que pecou contra mim. Agora, esse perdão não é alinhante, porque muitas vezes a gente pensa que quem perdoa esquece tudo. Não, não esquece. Vai estar lá na nossa memória, mas porém aquilo não nos fere mais. Se você liberou o perdão, mas quando você vê aquela pessoa, você lembra do que ela fez e lembrando do que ela fez, aquilo ali te fere, te machuca, é porque você não ouviu o conselho de São Paulo aos Efésios que diz, não permitais que se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não permita que acabe o dia sem perdoar ou sem pedir perdão. Não permita que se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Então, meus amados irmãos, é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Primeiro de tudo, evitar o escândalo. só se pode fazer isso pela fé. Peça ao Senhor, como os apóstolos disseram hoje, Senhor, aumenta a minha fé. E a segunda missão que hoje é perdoar sete vezes, não somente sete vezes, setenta vezes sete, não somente setenta vezes sete, mas quanto for necessário, porque se eu perdoo, eu serei perdoado. se eu não perdoo, eu jamais serei perdoado. E que não se ponha, peçamos ao Senhor a graça, Senhor, não permita que se ponha o sol sobre o nosso ressentimento. Ressentimento, retrovisor, você olha, você vê o que está atrás. Ressentimento, você vai sentir de novo. Não permita sentir de novo aquilo que te magoou. e somente aquela ferida que te magoou deixará de fazer você sentir de novo aquela dor se você perdoar. Amém. Peçamos ao Senhor essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado.